Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar essa coxinha da asa empanada. Essa receita é incrivelmente fácil e digna do KFC. Então, vamos para a receita! Aqui eu tenho 1,5 kg de coxinha da asa. Uma coxinha bem caprichada com bastante carne. E eu vou temperar com sal, com pimenta do reino, com cominho, um pouco de tempero baiano, páprica picante. As quantidades eu vou deixar todas no box da descrição. Vou acrescentar também limão. E agora vou meter a mão na massa e misturar tudo. Agora que já está bem misturado, eu vou cobrir com um saco plástico e vou colocar na geladeira e deixar marinar por uns 40 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar o empanado. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou colocar um pouco de sal. Vou colocar também páprica picante. E vou colocar fermento em pó para bolo. Vou misturar tudo. E a farinha para empanar também já está pronta. O nosso frango já ficou marinando e agora vamos para o empanado. Não precisa passar no ovo. Simplesmente vamos passar nessa mistura que eu acabei de fazer. Vamos deixar bem empanado. Vamos fazer todos. E o segredo desse empanado é que depois que ele for passado na farinha, você deixa ele descansando por uns 20 minutos. Aí quando você for fritar, ele não vai sair. E agora que todos estão empanados, é só ir para a panela para fritar. Então aqui o óleo está bem quente. E eu vou colocando aos poucos para não perder a temperatura do óleo. Importante sempre o óleo estar bem quente. Vou usar aqui sempre o fogo médio, porque eles terão que ficar aqui por aproximadamente 12 minutos. Eles estarão bem dourados por fora e bem fritos por dentro. É desagradável você pegar um pedaço de frango desse e ele estar cru por dentro. 12 minutos é o tempo suficiente. Agora vamos fritar o restante e vamos voltar com a apresentação. Agora que todos já estão fritos, coloquei aqui nessa travessa. Vou colocar um pouco de cebolinha por cima. E o nosso frango do KFC está pronto. Não é demais? E agora nós vamos curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita.